E em comemoração ao dia 8 de março, acontece na Praça Cívica o Goiás Social Mulher. São mais de 40 serviços de graça, além das vagas de emprego, inscrições em cursos profissionalizantes, exames de mamografia e Papa Nicolau, emissão de documentos, entre outros. Nesta terça-feira, mais de 250 mulheres receberam diplomas de cursos profissionalizantes e outras 155 foram recompensadas com crédito social, que é um incentivo ao empreendedorismo. O Goiás Social Mulher é um evento do governo do Estado e vai até sexta-feira.